e hoje nós vamos falar de como plantar catréia em uma árvore a catréia como todas as orquídeas elas gostam de viver sobre outra árvore uma vez que elas não são parasitas são epífitas então elas não aproveitam nada nada de outra árvore primeiramente retiramos a planta do vaso retiramos o seu substrato e localizamos a parte dianteira da planta seria onde está localizado o bulbo mais novo é onde a planta vai crescer e produzir novas raízes colocamos o papelão no tronco da árvore entre a árvore e a orquídea que será plantada dessa forma e amarramos com arame firmemente para não ficar balançando com o vento a melhor posição da planta em uma árvore é onde bate o sol da tarde então aqui está plantado uma catréia em uma árvore porque a parte do sol da tarde é porque do lado do sol da manhã temos problema de muito vento a orquídea necessita de vento mas o excesso de vento ela pode ressecar a planta na época da seca e podendo levar a morte e aqui está plantado uma orquídea em uma árvore é isso até agora é Is納el estamos assistindo ativismo é o eu é Obrigado.